Dia 1º de maio, não vai ser feriado na TNT. Vamos estar trabalhando duro para levar as melhores aventuras até você. Vamos achar a Ilha da Caveira. Vou dar a eles algo jamais visto. E você sabe o quê? A cidade do Oro. É o especial do Dia do Trabalho, porque apresentar grandes filmes é o nosso trabalho. Não se divertiram! Em maio, só na TNT. Não se divertiram!